Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu irei te ensinar a fazer uma receita que muitos de vocês pediram em comentários Alguns tiveram algumas dúvidas a respeito de outros sabores E hoje eu irei te ensinar a fazer o sacolé de abacaxi e o sacolé de coco cremoso Eu irei estar utilizando a liga neutra que é para evitar aqueles cristais de gelo que ninguém gosta Se você é novo aqui no canal já clica no botão inscreva-se aqui embaixo e se inscreva no meu canal E para quem não sabe se inscrever no canal vai estar passando aqui embaixo na tela Como você se inscreve e como você ativa também as notificações Agora vamos à receita Nós iremos começar fazendo o sacolé de abacaxi E para isso nós iremos colocar em uma panela um abacaxi picado Sem aquela parte do meio, sem aquela parte dura do abacaxi, que é aquela parte branca Em seguida nós iremos adicionar meia xícara de açúcar, só por cima mesmo E iremos levar ao fogo por 15 minutos Você não precisa estar mexendo isso Os 5 primeiros minutos nós iremos deixar com a tampa Para que o abacaxi ele cozinhe mais rápido Os outros 10 minutos nós iremos deixar sem a tampa Para que não fique com muita água, para que a água ela evapore e fique mais um abacaxi concentrado Assim que se passar os 15 minutos você irá desligar do fogo E irá esperar que esse abacaxi ele esfrie por aproximadamente 5 minutos Em seguida nós iremos colocar em um liquidificador um litro de leite Aqui o meu litro de leite eu já coloquei uma colher de sopa de liga neutra Mas se você não quiser colocar junto você pode colocar depois na hora de misturar Então é só colocar um litro de leite com uma colher de sopa de liga neutra no liquidificador Uma caixa de leite condensado e o nosso abacaxi que foi cozinhado Agora é só você bater por 3 minutos Você tem que bater essa mistura por 3 minutos Para que a liga neutra ela se misture bem, fique bem homogênea e ative Se você está gostando do vídeo comenta aqui embaixo o que você está achando das dicas e das receitas Se você quiser também que eu faça algum outro tipo de sabor que vocês tenham dúvida Comenta aqui embaixo que o que tiver mais comentário ou o que for mais pedido Eu irei estar reproduzindo aqui para vocês Agora que você já fez a mistura de sacolé no liquidificador Nós iremos preencher os nossos saquinhos Aqui eu estou utilizando uma medida padrão nesse copo de medidas que é 100ml Então em um saquinho de sacolé com o auxílio de um funil eu irei preencher com 100ml de conteúdo Em seguida é só vocês darem um nó e levar para o congelador Essa nossa receita de abacaxi rendeu 15 sacolé de 100ml cada E antes de eu te ensinar a fazer o sacolé de coco Eu vou te dar a dica da liga neutra que muitos tiveram dúvidas no vídeo passado de sacolé Se você ainda não tiver visto o vídeo passado, são 6 receitas de sacolé É só clicar no card que vai aparecer aqui em cima Ou então um link aqui na descrição abaixo que eu irei também estar colocando A liga neutra, pessoal, ela serve para quebrar os cristais de gelo Tanto do sorvete, dos picolés ou dos sacolés que é o que nós estamos fazendo hoje Ela nos garante que ele fique mais macio e mais cremoso Ela é diferente de goma xantana, ela também é diferente de emulsificante Então se vocês forem fazer sacolé, sorvete ou picolé Utilizem uma colher de sopa para cada 1 litro da mistura de liga neutra Agora nós iremos fazer o sabor de coco Para fazer o sacolé de coco, para ele ficar cremoso também Nós iremos colocar um coco fresco Que dá em torno de 150 gramas, 200 gramas de coco ralado Mas aqui eu estou utilizando o coco fresco Em seguida, uma garrafinha de leite de coco Que é 200 ml de leite de coco Uma caixa de leite condensado e 1 litro de leite Igual a receita passada, no litro de leite eu acrescento uma colher de sopa de liga neutra E acrescento no liquidificador Agora é só você bater por 3 minutos novamente e a sua mistura estará pronta Lembre de bater 3 minutos para que tudo fique homogêneo, a liga neutra fique homogênea e ative E nesse sacolé de coco, como a gente colocou mais líquido A gente colocou 200 ml de leite de coco Colocou o coco em si, que ele já libera um pouco de líquido também Vai precisar de um pouco mais doce, caso você queira Eu aqui eu prefiro ele mais suave um pouco Mas se você quiser acrescentar açúcar, pode acrescentar açúcar Ou se você quiser acrescentar mais leite condensado Também pode acrescentar mais leite condensado E para fazer o sacolé de coco, eu resolvi dar uma incrementada no sabor Então no saquinho do sacolé, eu irei colocar uma pequena quantidade de Nutella E irei espalhar com os meus dedos para que o saquinho fique completamente preenchido Agora com o auxílio de um funil, eu irei colocar 100 ml no conteúdo Porque nós estamos fazendo de diz padrão E o nosso padrão aqui que nós estamos utilizando é 100 ml Mas vai a critério de vocês, se vocês quiserem fazer o din din maior Aqui eu estou utilizando 100 ml e aqui rendeu 20 unidades de din din de coco Agora é só você preencher, dar um nó e levar para o congelador Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E lembra de nos acompanhar no nosso Instagram Que é Cozinha em Segundos e Gabriel com dois L e Freitas com dois S Eu irei deixar aqui embaixo, irei também deixar o link aqui na descrição E até o próximo vídeo, segunda-feira, beijo!